Acesse a loja Geek Magazine e veja os melhores produtos tanto de games quanto de animes a um preço. Eu não tenho um main não, velho. Provavelmente seria Rumble ou NAR. Eu acho que mais o Rumble. Olha o trem da mer, mano. Porra, cara. Vai querer mais trim, sei lá, velho. E o mono trem da mer. Eu nem sei, cara. Eu nem sei se eu já joguei de trem da mer, pra ser sincero. É aquela parada que eu falo, velho. O trinta mer não é melhor que Jax, não é melhor que Fiore, não é melhor que Irelia. Quer dizer, ele dá alt-scale na Irelia, na real. Ele dá alt-scale na Irelia. Mas a lane, pra ele, ele... Quando chega no level 7, level 9, é embaçadíssimo. Aí ele dá um pau. Mas só depois, depois que ele começa a ganhar dela de novo. Então, assim... Sei lá, é um tipo meio de sofrência, velho. É chato jogar contra o trinta mer é que, mano, o cara não vai sair do lado top. E você precisa ajudar teu time e não consegue porque o cara vai levar suas torres. Qual é o estilo do seu ukulele? Ele é um... Concert. Ele é... Tem o soprano, depois tem o concert, aí tem o tenor e o baríton. Você é rager? Não. Eu tenho... Sei lá. Eu tinha 100 contas, eu tenho 3 contas agora, né? Porque Deus era da Riot. E eu nunca levei uma punição. Tipo, toda a minha... Desde que eu comecei a jogar LOL. Então, não punição no campeonato, né? Punição, digo, no League of Legends. Sim, eu já fui bronze com a Kito na Season 1. Antes de ser prato, eu era bronze. Antes do PDL, estou com 100 agora. Estou na MD5, pra dar um monte de 3. MD5 não, desculpa, é MD3. Eu gostava do Metatank. É difícil você gostar do Metatank. Gosta de My Chemical Romance. Eu nunca fui escutar My Chemical Romance. Eu escutava a Pernica da Disco... A Pernica da Disco, Fall Out Boy, mas nunca escutei My Chemical Romance. Não, a Pernica da Disco até hoje ainda faz música boa, pô. O último álbum deles tem umas músicas bem legais. A Dedeu aí, Mailon. 101, negão. Tá louco, menino? Quero ter meu cu comido não, velho. Pode não, brother. Chega pra falar com essa trulha. Vamos sair do D5. Jogue bem, velho. É a mesma coisa que eu respondo pra todo mundo, cara. Você vai ter que jogar pra melhorar, e não jogar pra ganhar. Antes de começar a jogar pra melhorar, a vitória vem naturalmente, cara. Às vezes vai ser estressante. Vai. Vai ser. Eu ainda me estresso, mas quando eu me estresso, velho... A primeira coisa que eu faço é... O que pode ser esse jogo? Vou fazer outra coisa na vida. Aprende algum outro hobby, alguma coisa assim. E se distrai com ele quando você estiver estressado com o jogo. Porque você estressado com o jogo, velho... Não rola. Você não vai conseguir ser tão produtivo como você de boa com a vida, entendeu? Não precisa estar feliz. Porque você eufórico feliz também não vai ser muito legal. Você tem que estar, tipo... De boa. Entendeu? Sim, já teve jogo que eu olhei os pixie buns e falei... Caralho, fudeu. Mas, tipo, nunca deixei de dar o melhor. Nunca deixei de, pelo menos, procurar a condição de vitória da comp, entendeu? Um pro player não consegue entrar num jogo já achando que perdeu. Isso é impossível, velho. Mas eu sei que quando um jogo vai ser mais difícil que o outro. Pela comp. Puta, a Heksai... Que que é isso, velho? Que que essa Heksai tá fazendo de rota, filho? Puta, eu tô muito fodido agora. Eu achei que a Heksai ia subir direto, sabe? Agora se eu for gancado, eu não tenho o que fazer. Porque eu tô numa posição muito ruim na lenda. Não faz sentido pra mim uma Heksai fazer... Wraith's Head e depois ir pro Crab do Bot. No Blue Side. O Crab do Bot no Blue Side é completamente inútil. Tô esperando que o Kha'Zix não venha a top nesse exato momento. Vou guardar aqui. Eu guardaria aqui se ele tivesse cuidado do Crab. Mas mesmo assim seria perigoso, porque o Kha'Zix pode pular. É só que isso geralmente não acontece na solo kill. Ele pode pular pra cá com a planta e depois pular isso aqui com o E dele. E daí eu não vou ver ele, caso eu tenha Ward na Tribush e Crab do aqui. É, isso raramente acontece em solo kill. Eu não vou ir pra cima dela ali, porque ela vai pegar level 4 agora. Ué, não pegou level 4. Ela provavelmente... Ah, ela perdeu XP de Minha por causa da minha agressivada ali no Lord Level. Ela vai ter que base, a lane tá frisada agora. Eu vou pegar um itemzinho legal. Eu tenho nessa back uma Doran's Blade com uma Cloth Armor. Isso daí é melhor do que qualquer back que ela possa pegar. Eu vou ter muito domínio na lane com esses itens. Claro que isso vai atrasar a minha 3D Force. Mas a Ninja Tab é um item muito essencial nesses matchups de 2 a 10. Vamos ver se ela gastou aí pra cima de mim. Ela gastou. Não, não vai dar pra matar. Mas tudo bem. Foi muito bom, gente. Ela gastou flash ou não. Ela tem um escudo de AD. Tá. Tá de boa. Ah, não. Tô aqui em área, velho. Esse cara dizia que você tava morto. A área meou o rolê. Mas tá de boa. Ela ficou atrás em XP do Azir por causa disso. Azir já tá 5, ela tá 4. E ela tá perdendo todos os Minions pra Torre. Não foi ruim, não. A Camille se fudeu bastante. Olha o resto da Camille. Eu gosto de aplicar o True Damage na Camille. Porque o Shoot dela é só Físico ou Mágico. Não tem como ela lidar com o True Damage. Tô dando bastante Haraz nele assim. Ele não tem como lidar com o True Damage. Meu Sustain é superior por causa do W. Ele só consegue ter o Sustain se ele acertar o W1. E nisso ele tá se botando em posição pra eu dar o Q nele. Eu quero voltar pra base quando eu tiver Ninja Tab. Essa posição que eu tô é muito perigosa, velho. Era legal se o Hexar estivesse me dando cover. Porque a gente ganhou 2v2. Muito fácil. Provável que eu force uma troca ruim com ela. Só pra eu conseguir dar TP de volta. É isso. Vem, vem, Milton. Tá. Cara, ela perdia no X1 isso, velho. Eu não sei. Esse cara tá débado. Obrigado. Louco. O cara vai tancar, tipo, sei lá, 6 hits do W da Irelia. Tudo bem. Foi bom. A lane vai ficar frisada aqui. E é bom contra a Vayne Top. No maior aula tem muita Vayne Top. É difícil ganhar a lane da Vayne Top, cara. Não é muito fácil, não. Mas eu acho que Jace é legal. Ela não consegue te abusar. Você farma de igual pra igual. Acho um Kennen rola bem também. Ah, não. Tá me zoando. Meu Deus, fui muito bot agora. Era só andar reto. Se eu ando reto, eu saio do range da torre e ela me acerta o bind, só que eu não tomo range da torre. O que a Camille deveria ter feito pra ganhar lane? Jogar do melhor que eu. Não tem uma coisa muito específica que ela tinha que fazer. Ela só tinha que jogar melhor, mano. Ela troca bem no early game. Mas sei lá, a Camille hoje em dia já não é uma laner tão boa contra esses splitters. Então ela acaba perdendo pra Fiora, Irelia, Riven. É natural que ela perca pra eles, não vejam? O que ele poderia ter feito era não perdido. Ele fica da farmada de boa esperada pelo Kha'Zix. Por exemplo, se o Kha'Zix vem em level 3 lá e ela tá saudável, tipo, eles matam meio de boa. Os runos que tu usa pra Irelia é Standard, velho. Ataque Speed e AD. Tem gente que gosta de usar a página de sei lá quantos por cento de Ataque Speed, bem pouquinho de AD. Tem gente que só usa Ataque Speed. Eu gosto de usar o Standard. Eu faço isso com todos os Champions. Ela não muda muita coisa, sabe? Se foder, porra, vingança. Peguei vingança duas vezes agora, velho morrendo, filha da puta. Meu Deus. Olha aí, Jana, me salva. Valeu. Uh! 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 É muito legal o jogo de Irelia, né, velho? Uh! Uh!